E a sábado, semana nesta, se manifestado o maior general FFDTL, tenente-general Lerian Timur, orienta membro, força armada, coloca a carreta móvel-rat, nebema completa o material cozinha, roditemba, vítima inundação e alagua tacitolo. Porque agora a Rágonita preocupa com a situação rua. E da corona, nebeme que bele, amate, ema, e lá os coronas dit, mas vem, hamlamos, bele, hale, ema mate. E segundo, nós, quando há condições, na verdade, a comunidade atravessa, liliu, catuas, feric, lavar, xira, e tem inensira, e sim rua, e temos problema. Problema, liliu, hamlá, tratamento de saúde. Além da nem ministra Saudi Odete Viegasatetem, equipa Saudi-Mos coloca médico balão e repouso do saúde ir a tacitolo. Roditela foi assistência à saúde para a comunidade tacitolo no João Paulo II. Aadece, hoje, foi mais ruim. Mas, no tempo na verdade, o que ingressar está, onde o ministro de Saúde, sca-pos de saúde, e estava lá. Quando o agitamento de saúde não estava, foi cega de um ator, mas hoje não era além da vendedora, mas o pessoal customers atuam. O pessoal criou acesse e năm de assistência com a segurança. concentrar e focar na assistência. Só que a assistência é integrada. Então, é o almoço. Então, a melhorização é concentrada. Mas agora, a situação ainda está capaz, concentrada. E o Ministério da Saúde apoia, a União de Fátima, e o Ministério da Saúde intervém também, atendendo a rua, assistência para a Mora Cira, e a sublinha e o Ministério da Saúde é vulnerável, mas não é a rua, não é o que acontece. Secretário do Estado, Joaquim José Guzmão, se dá o que fosse o total número de vítima e inundação em retas de tolo, também se ralou a identificação. Dessa situação, o membro do governo do Tau-Bá sempre tem pedidos. O membro do governo do Tau-Bá sempre tem pedidos. O que é o serviço da lei da? O serviço da lei da equipa Tau-Bá para o levantamento de dados, para apoio da comunidade. Emergencia, a lei da comunidade. Se lá, a Tau-Bá é ronadida. É ronadida. O ame é 1.500, o ame é 2.000, o ame é 3.000. Mas é real, não é o que acontece. Se o que acontece, o serviço da Cira, o CIPLD da Cira, é a comunidade. Tau-Bá é o serviço da Cira, o serviço da Cira, o estrago, o solto da lei da, para estabelecer o apoio, apoio à emergência, depois, a recuperação. E a procedura de proteção civil, depois do apoio à emergência, identifica o fato, o estrago total, o ato ladrão, o ato camão, o ato estrago total, e o apoio à recuperação, o material de construção. Tua idade do provisório, o secretário de Estado de Proteção Civil, inundação, o que acontece sábado, todo domingo, finalizando, resulta emanar, em rato, no lunes em rua, mas a convida, na população, atos, mas nenhuma reta, no estragos, no provisório, tem que relar, centro de evacuação, e a capital dele. Na pelão, se ver, Jacinto Fuka, Xemén.